Robert von Grein. Robert Ritter von Grein, Bayreuth, 22 de junho de 1892, Salzburgo, 24 de maio de 1945, foi um piloto e marechal do ar alemão, último comandante da força aérea alemã, Luftwaffe. Nascido em Bayreuth, filho de um comandante da polícia bávara, Grein foi um cadete do exército antes da Primeira Guerra Mundial e serviu inicialmente na artilharia antes de se transferir para o serviço aéreo alemão, Fliegertruppe, em 1915. Após primeiros dois voos Grein se juntou ao 34 Esquadrão de Combate Jasta, Jagdstafel, até 1918 após o esquadrão ter incorporado o que sobrou da Jagdgeschwader, JG, unidade que tinha sido comandada por Manfred von Richthofen até sua morte em 21 de abril. Mesmo que os aviões do 34 Esquadrão fossem inferiores, elas tinham qualidade muito superior aos velhos Albatros Pfaus que tinham sido usados em combates anteriores. Em junho de 1918, von Grein teve um encontro com o Bristoff Gitter, tendo o seu avião sido muito danificado. Mesmo assim ele conseguiu pousar com sucesso. Até o final da guerra, ele conseguiu 28 vitórias, tendo-lhe sido atribuído por Lemerite, a Baviera e a militar Max Josef Orden. Este último permitiu a obtenção do título Cavaleiro, Ripper, tendo adicionado ao seu nome com Von. Assim, de Robert Grein passou Robert Ritter Von Grein, nome pelo qual ficou conhecido. Quando a guerra começou, Ritter Von Grein estava no comando de um Luftflot e estava envolvido na invasão da Polônia, a batalha para Noruega, a batalha da Grã-Bretanha e Operação Barbarossa. Hitler condecorou Ritter Von Grein a cruz de ferro da cavalaria com folha de carvalho e espada, das Ritter Kreuz-Mitte e Schellau-Bund-Schwertern dos Eisernen Kreuzes, o que fez dele um dos mais condecorados oficiais militares. No fim do ano 1942, seu único filho, o Bert Grein, piloto de uma BF-109, com 11 barra JG-2 Richthofen e foi considerado como desaparecido na Tunísia. Ele foi abatido por um supermarine Spitfire e rafloado por um piloto, mas saltou antes de o avião cair e foi capturado pelos americanos, passando o resto da guerra no campo prisional nos Estados Unidos. A melhor tântica utilizada por Ritter Von Grein foi durante a Batalha de Kursk, bombardeando Orel-Burge com seus aviões Luftflotte. Por esta batalha ele foi premiado com a cruz de cavalaria e espada. O final da guerra Em 26 de abril de 1945, quando forças soviéticas tinha chegado a Berlim, Ritter Von Grein voou para lá a partir de Munique, Com a notável piloto, e também a sua companheira íntima, Anna Reitzsch. Convocados por um rádio a pedido de Hitler, o seu Fieseler Storch foi afetado por artilharia antiaérea sob Grunewald Ritter Von Grein foi ferido na perna. Reitzsch assumiu o avião e desembarcou em um improvisado aeroporto em Tiergarten perto do portal de Brandenburgo. Hitler promoveu Ritter Von Grein a Marechal do Ar, fazendo dele o último oficial alemão a atingir esse nível, e, em seguida, nomeou Ritter Von Grein chefe da Força Aérea Alemã, Luftwaffe, para substituir Hermann Göring. Hitler tinha recentemente demitido o Goringa revela por traição. Ritter Von Grein, assim, se tornou o segundo homem a comandar a Força Aérea Alemã. No entanto, com o fim da guerra na Europa se aproximando, seu mandato como Oberbefel Schaber da Luftwaffe iria durar apenas alguns dias. Em 8 de maio, o mesmo dia da rendição do Terceiro Reich, Ritter Von Grein foi capturado por soldados americanos na Áustria. Ritter Von Grein faria parte de um programa de intercâmbio soviético-americano de prisioneiro e, temendo a tortura e execução das mãos dos soviéticos, cometeu suicídio em Salzburgo, Áustria, em 24 de maio. Suas últimas palavras antes de tomar-se a neto de potássio foram, Eu sou o chefe da Luftwaffe, mas não tenho a Luftwaffe. Após sua morte, suas condecorações, que havia colocado juntamente com seu uniforme para seu reito quase suicida, não foram localizadas. Acredita-se que companheiros alemães tenham se apropriado das mesmas.